É viajando na luz da estrela, virei te encontrar, meu boi caprichoso, minha paixão. Vem do fundo da alma, esse amor em forma de canção. Não demora pra chegar, meu grande amor, a luz da estrela me faz viajar. Chego a parentes para te encontrar, de cara pintada de azul vou cantar. Então vem meu boi, meu grande amor, então vem meu boi, eterno amor, meu boi. Toca a marujada, faz o mundo delirar, ao som dessa atuada me mostrar minha alegria. Meu boi caprichoso, meu boi caprichoso. E fantasia, meu boi caprichoso, meu boi caprichoso. Touro negro campeão de parentes. Vem de azul pra brincar, festa de boito e pumba, balança a galera na arte bancada. Caprichoso, meu amor, caprichoso, minha paixão. Azul e branco é o nosso pabinão. Vem de azul pra brincar, festa de boito e pumba, balança a galera na arte bancada. Caprichoso, meu amor, caprichoso, minha paixão. Azul e branco é o nosso pabinão. Minha alegria e fantasia, meu boi caprichoso, minha paixão. Minha alegria e fantasia, meu boi caprichoso, minha paixão. Touro negro campeão de parentes. Minha alegria e fantasia, meu boi caprichoso, minha paixão. Azul e branco é o nosso pabinão. Vem de azul pra brincar, festa de boito e pumba, balança a galera na arte bancada. É, é, é. Caprichoso, meu amor, caprichoso, minha paixão. Azul e branco é o nosso pabinão. Azul e branco é o nosso pabinão.